É carma, é carma, é carma. Bom, Melão, quem foi o destaque do dia? Deve vir da Africa Freaks, né? Venceu três jogos. Hoje foi difícil, não teve ninguém que realmente... Nossa! No fundo de jogador que você falou, nossa, esse aí, olha... Canabi de Urgot. Obrigado, Melão. Então eu vou de Tuzin, porque o jogo dele de trash foi incrível, acho que foi o grande ápice do dia de hoje. Ele fez uma partida muito, muito boa contra a Fung Fu Buffalo. E ele foi muito sólido também nas outras partidas. No primeiro jogo do dia, o Thumb Kent dele. E no último, o Alistar, que também era importante, era o iniciador primário para levar o galho. E até rimou. Vou virar rapper. Beleza, Melão.